Música Com 80 anos de história no desenvolvimento e produção de motores a diesel e com fábrica no Brasil em Curitiba desde 2003 oferecendo ao mercado agrícola a melhor tecnologia e a inovação para equipar as máquinas com seus motores a Perkins é também uma das principais fornecedoras globais de propulsores para os tratores da marca Landini parceria que também acontece aqui no Brasil para abastecer dois modelos da marca Música Agora essa parceria da Landini com a Perkins não é recente não lá na Europa Landini e Perkins são parceiras há mais de 50 anos só para você ter um exemplo esse trator Super 90 fabricado aqui no Brasil utiliza o motor da Perkins lá da Itália agora esse trator aqui o Brutus 95 e esse daqui o Brutus 75 Super já utilizam o motor da Perkins também fabricado aqui no Brasil Com 130 anos de fundação e operando no mercado brasileiro de máquinas agrícolas desde 2005 a Landini tem no seu portfólio tratores que partem de 22 CVs de potência a 320 cavalos e que pouco a pouco vão ganhando a confiança do agricultor com a chegada de mais eficiência operacional através da inovação dos motores da Perkins junto com o time de desenvolvimento e engenharia da Perkins nós realizamos vários testes de temperatura de motor de injeção de combustível de entrada de ar testes de performance e os motores Perkins no projeto Landini coube muito bem então a tecnologia nacional aliada ao projeto italiano tem surtido um bom efeito A gente sempre vai buscar no mercado o melhor motor a casar com a nossa transmissão que é o segredo desempenho dos nossos tratores um melhor desempenho um bom consumo de combustível vai trazer um retorno para o agricultor Conjunto máquina e motor que nós encontramos operando na Fazenda Alvorada de produção de café em Jeriquara na região da Alta Mojiana no interior de São Paulo a quase mil metros de altitude numa paisagem incrível com cafezais a perder de vista A Fazenda Alvorada produz 154 hectares de cafés com uma produção média de 5.500 sacas e para isso usa uma frota grande de máquinas agrícolas A Elaine Andriã é uma das operadoras dessa frota e entre elas tem esse Landini Rex 80F equipado com o motor da Perkins Elaine é uma frota grande de máquinas agrícolas entre eles esse Landini você vê uma diferença entre esse trator e as outras máquinas aqui da fazenda? Tem ele é mais potente e faz tudo que a gente necessita para a fazenda entendeu? Ele locomove as máquinas muito bem e a gente graças a Deus com o rendimento da produção dele a gente anda ganhando mais tempo Comercializados para a fazenda Alvorada pela concessionária AgroPL da Landini em Franca, São Paulo os tratores que chegam equipados com motores Perkins tem performance e economia de combustível estão trazendo maiores índices de produtividade para as operações de campo Além do desempenho a segurança do motor Perkins uma marca consolidada no mercado isso também traz um respaldo muito grande para a marca dá uma credibilidade uma tranquilidade um pós-venda com peça assistência então a gente está muito satisfeito os produtores na região acreditam conhecem é uma marca de motor muito antiga então agregado junto com o produto com o trator com o Landini faz uma grande diferença a nível de consumo força desempenho Ele teve um desempenho de velocidade qualidade de serviço e um baixo consumo pelo serviço que ele fez então o Rex 80 foi o que a gente escolheu para poder tocar a máquina a gente tem tratores aqui na fazenda do ano de 1984 antigo com motor 3 cilindros da Perkins e até hoje são tratores que trabalham já está com muitos anos de serviço e trabalham perfeitamente chegou o trator que eu vi que era o motor Perkins a gente já abraçou a causa e é assim com uma parceria forte que a Perkins através da sua tecnologia de motores a diesel e a Landini com a força dos seus tratores estão auxiliando o agricultor em todo o mundo a ser mais eficientes e produtivos então é uma tecnologia já conhecida no mercado é um trator de 4 cilindros mecânico simples de lidar e que atende as normas de emissão o motor desenvolvido para o segmento agrícola não é uma adaptação de um motor rodoviário pensando no produtor e pensando em quem tem que manter o trator nosso equipamento é integrado em uma base global então nós podemos ajudar clientes que podem design aqui no Brasil mas enviar para outras áreas ou vice-versa nós podemos integrar nosso equipamento para todas as OEMs